Olá crianças, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje vocês terão aula de expressão e comunicação e nessa aula de hoje nós vamos falar de algo muito importante, é sobre as profissões. Crianças, sabemos que tem vários tipos de profissões, como os médicos, que cuidam dos doentes, os professores, que dão aula com a tia Marli, os jardineiros, que cuidam das plantas, os cantores, que cantam lindas canções e tem várias outras profissões. Bom, agora vamos assistir um vídeo muito legal, A.I.O.U, as profissões das crianças inteligentes. A.I.O.U. A.I.O.U. A de alfaiate, a de astronauta, a de alfaiate junto com o astronauta. A.I.O.U. 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 É de enfermeira, é de eletricista, é de enfermeira olhando o eletricista. A.I.O.U. 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 E de ilustrador, e de inspetor, e de ilustrador pintando o inspetor. A.I.O.U. 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 A de alfaiate, a de astronauta, a de alfaiate junto com o astronauta. A.I.O.U. 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 É de enfermeira, é de eletricista, é de enfermeira olhando o eletricista. A.I.O.U. 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 A de operário, ó de Urives, ó de operário ao lado do Urives. A.I.O.U. 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 A.I.U. A.I.U. Então, crianças, muito interessante esse vídeo, não é mesmo? Vamos realizar a atividade agora. Você vai pegar o seu livro e abrir nas páginas 35, 36 e 37. Na página 35 é uma atividade sobre as profissões. Qual dessas profissões você conhece? É uma resposta pessoal Assinale a que conhece e conte aos colegas o que faz para exercer essa profissão Temos aqui quatro imagens Então, você vai marcar a que você conhece E o que essa pessoa faz para exercer essa profissão? Olha só aqui A arquiteta, o que a arquiteta faz? Se você conhece e você sabe o que ela faz, ela faz o que? Projetos Então, você vai marcar e vai falar para a pessoa que está aí com você O jardineiro, você conhece essa profissão? O que o jardineiro faz? Você fala para a pessoa que está aí com você, se você conhece essa profissão Cantora Você conhece essa profissão? Se você conhecer, você marca e você vai falar para a pessoa que sai com você O que a cantora faz? O médico O que o médico faz? Bom, crianças Faça bem bonita essa atividade, ok? Na página 36 É sobre as profissões também O que você quer ser quando crescer? Desenhe ou cole imagens? É uma resposta pessoal também O que você quer ser quando crescer? Você pode desenhar ou você pode colar imagens, ok? Na página 37 É uma atividade de passagem do tempo Durante a nossa vida, algumas das nossas características físicas mudam Desenhe a fase da vida de João e da Marina Que está faltando Aqui na imagem do João Na fase da vida do João Está faltando uma fase Você vai desenhar nesse quadradinho aqui E da Marina Também está faltando uma fase da vida dela aqui Você vai desenhar, ok? Crianças Faça com capricho Bem bonito Não esquece de tirar fotos E enviar aqui para o WhatsApp da FAM Ok, meus amores? Por hoje é só Obrigada pela sua presença E até a próxima aula Um beijo da Tia Marli Tchau